E aí pessoal, beleza? Bom, no tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês como voltar do Windows 10 para o Windows 7, certo? Bom, para isso a gente vai precisar fazer algumas coisas antes. É necessário que você tem uma mídia do Windows 7, seja ela em um DVD ou em um pendrive. Se você não sabe como gravar o Windows 7 em um DVD, vou deixar esse vídeo na descrição e também vou deixar o vídeo de como criar um pendrive bootável com o Windows 7, certo? Bom, tendo a mídia de instalação do Windows 7, vocês devem entender que não há possibilidade de fazer um downgrade do Windows 10 para o Windows 7, disponibilizado pelo próprio sistema, pela própria Microsoft. Então o que a gente vai fazer é manter os seus arquivos através de uma partição e então instalar o Windows 7 novamente, certo? Bom, vamos então começar com o primeiro processo que é de partição. Você vai digitar o Windows mais R para que abra o menu, para que abra o executar. Abrindo o comando executar, vocês vão digitar o seguinte. após você ter digitado isso, vai ser aberto para vocês o gerenciamento de disco. Tendo aberto aqui o gerenciamento de disco, você deve localizar aqui aonde está a partição com em que o seu sistema Windows 10 está instalado, no meu caso é a partição C, certo? E agora uma coisa muito importante, como a gente vai guardar fazendo o backup de todos os arquivos nossos do Windows 10 para que não perca nada na instalação do Windows 7, você deve ver em seu computador o quão pesado são seus arquivos, certo? Se no caso você tem apenas, você quer salvar apenas documentos de textos e fotos, você não precisa deixar uma partição muito grande, você pode selecionar aí uns 5 GB que já vai ser suficiente. Já se você quer salvar programas pesados, AutoCAD, Photoshop, além de fotos e vídeos, recomendo que você deixe aí na sua partição um pouco mais, em torno de 30 GB, já será o suficiente para você salvar todos os seus arquivos do Windows 7. Bom, então você tendo feito essa decisão, você vai clicar com o botão direito aqui na sua partição em que está instalado o Windows, vai em diminuir o volume, aqui será, vai aparecer para vocês o máximo que você pode diminuir esse volume, no caso aqui em torno de 40 GB por aí, eu vou selecionar aqui para essa partição apenas em torno aí, em torno de 5 GB, certo? Já será o suficiente no meu caso. Selecionado aqui o tanto de GB que você quer em megas, você deve selecionar aqui em megabytes, você vai clicar em diminuir. Bom, aqui está os 5 GB que eu separei para o backup dos nossos arquivos, você deve clicar com o botão direito e ir em novo volume simples, em seguida você deve clicar em avançar, aqui está confirmando o tanto que você separou para essa partição nova, clique em avançar, selecione aqui uma letra que você quer atribuir para essa partição, pode ser qual letra você quiser, clique em avançar, aqui você deixa o sistema de arquivos de acordo com o que já estava em seu HD, no caso você analisa aqui e verifica o seu disco C, no caso está em NTFS, vamos manter NTFS, e você seleciona o nome para sua nova partição, eu vou selecionar o nome de backup, em seguida você clica em avançar e concluir, vai aparecer aqui na sua aba no canto, você pode abrir, você pode ver que já foi criada aqui a sua partição backup, vamos clicar aqui em computador, você pode ver que está aqui já backup com os 5 GB que eu separei para os backups. Feito isso, o que você vai fazer? Esse procedimento que a gente vai realizar funciona muito parecido com aquela restauração que eu ensinei no vídeo anterior de restauração do Windows 10, você vai jogar todos os seus arquivos que você quer manter aqui nessa pasta backup, nessa partição backup, certo? Então se você tem instalador de programas, instalador de programas, aplicativos e até mesmo jogos, você vai passar todos para essa partição para que você não perca esses instaladores, além dos seus backups de fotos, vídeos, imagens, você vai passar todas para essa partição. Nesse caso, você manterá todos os seus arquivos pessoais, certo? Bom, feito isso, vamos começar então agora o processo de instalação do Windows 7. Você deve agora reiniciar o seu computador e configurar a sua BIOS para começar a instalação do Windows 7. Os seus arquivos que estão instalados, no caso, programas e jogos que estão instalados, vão ser perdidos. Vão ser mantidos apenas o que você deixar naquela partição que a gente separou para o backup, certo? Então você reinicia o seu computador e configura a sua BIOS. Bom, essa aqui é uma BIOS antiga, mas eu vou demonstrar para vocês como configurar a BIOS por essa BIOS mesmo. Porém, mesmo a sua sendo diferente, os parâmetros e os métodos são quase os mesmos. Então você vai na aba Boot, certo? Estando na sua BIOS, ao você reiniciar o seu computador, você tem que saber qual é a tecla correspondente para acessar a BIOS. Na maioria dos computadores, ou F8, F2, Delete, pode ser qual tecla for. Quando você reiniciar, vai aparecer junto com a imagem da sua placa-mãe, vai aparecer qual é essa tecla e você aperta para acessar a BIOS, certo? E agora aqui na aba Boot, você deve selecionar qual é o método que você vai utilizar para a instalação do DOSET. No caso, se você for instalar por pendrive, se você tem um pendrive bootável, você vai deixar o Removable Device. Se você for fazer por um CD, você tem um DVD de instalação do DOSET, você deixa CD ou um drive como primeira opção aqui em cima, certo? E nesse momento, você pluga aí o seu pendrive no seu CPU. No seu gabinete, ou então você insere aí o seu CD, seu DVD de instalação no seu gravador, certo? Aperta F10 e aperta Enter em S para salvar as configurações e começar a instalação do DOSET. Bom, depois que começar a instalação do DOSET, nessa parte de instalação do DOSET, você vai clicar em Personalizada. Aqui, como vocês podem ver, está a partição de 5 GB, que no caso é o backup que a gente fez, que está com os nossos arquivos. E aqui, aonde está instalado o DOSET, você vai clicar nessa opção do DOSET. Clique em Formatar, para formatar o Windows 10. Depois, clique em Formatar, você vai clicar em Avançar e o DOSET será instalado nessa partição. E vai esperar aí o processo de instalação. E vai esperar aí o jogo. Aqui você coloca o nome para o seu computador Você deixa usar configurações recomendadas Rede doméstica, se for o caso E pronto, iniciando aqui o Windows 7, Windows 7 instalado E o que basta fazer agora? Basta acessar a partição no qual você colocou os seus arquivos E transferir os arquivos, fotos e imagens Seja o que você colocou naquele backup da partição E passar para o Windows 7 Na partição em que está instalado o Windows 7 E bom pessoal, como vocês podem ver O Windows 7 instalado com sucesso E agora o que basta fazer? Basta você acessar aquela partição que você deixou os seus arquivos Certo? No caso está aqui a partição Você vai pegar tudo que você deixou salvo dentro dessa partição E passar para o seu Windows 7 Que acabou de ser instalado, certo? Todos os seus arquivos, fotos e imagens Downloads, programas Tudo que você deixou salvo lá no backup Você passa para a sua máquina Certo? Aí você fez isso Ah, eu não quero continuar com essa partição Bom, tendo passado todo o seu backup para a sua máquina Windows 7 Basta você remover essa partição Para você remover essa partição é o mesmo procedimento Você aperta o Windows mais R Vai editar esse comando Eu vou deixar na descrição para facilitar Vocês cliquem em OK Basta você agora excluir esse backup Clique com o botão direito e vai em Excluir volume Aqui ele fala que vai apagar todos os arquivos da partição Mas no caso já está vazia Porque todos os arquivos já foram passados para a nossa máquina Windows 7 Então vamos excluir Depois basta você clicar aqui na sua partição que está instalada o Windows 7 Clicar com o botão direito e em Estender Volume Clique em Avançar Se não estiver selecionado aqui você seleciona Clique em Avançar E concluir E pronto Como vocês podem ver aqui O espaço já está totalmente Apenas em uma partição Certo? Bom, este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Como vocês podem ver aqui Está apenas com a partição do Windows 7 instalada Você não perdeu seus arquivos, fotos, imagens que você tinha salvo no backup da partição E bom Este foi o tutorial Espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa um clique em gostei Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Muito obrigado e valeu! Tchau!